O Days of the New é uma banda de rock norte-americana formada em Charlestown, Indiana, em 1995. Na verdade, o Days of the New é muito mais um projeto solo do vocalista e guitarrista Travis Mix, com uma variedade de músicos de apoio. O Days of the New foi uma banda que se tornou bem conhecida no final dos anos 90, principalmente pelo seu primeiro álbum. Mas, devido à instabilidade do Travis Mix, ela teve uma história conturbada e, mesmo tendo tido um grande alcance, atualmente ela está fazendo uma vaquinha para se reerrer. Então, fica comigo para conhecer a conturbada história do Days of the New. Olá, tudo bem? Meu nome é Yara e eu queria te convidar para se inscrever no canal para a gente manter essas memórias acesas. Então, vamos de Days of the New, que foi um vídeo bastante pedido aqui. Para se entender a história do Days of the New, a gente precisa conhecer um pouco a infância e a adolescência do Travis, para que a gente possa contextualizar a formação da personalidade dele, que está totalmente relacionada com os rumos que a banda tomou. O Travis Mix tinha um pai músico chamado Gary. Mas, apesar de eles compartilharem o amor pela música, o Travis teve uma educação muito instável, que provavelmente contribuiu para o comportamento volátil dele. O pai dele começou a tocar guitarra profissionalmente aos 13 anos e aos 19 ele já era alcoólatra. Os pais do Travis se separaram quando ele tinha 2 anos e ele foi morar com os avós. O Gary, o seu pai, ele desapareceu por vários anos e ele só voltou quando ele ficou sóbrio, isso quando o Travis já tinha 6 anos de idade. Aí, nessa época, o Travis foi morar com o pai dele. Na escola, o Travis apresentava surtos psicóticos e se envolveu também com substâncias ilícitas desde muito novo. Ele entrou e saiu de centros de tratamento da idade entre 11 e 15 anos. Gary, seu pai, transferiu o Travis para escolas especiais, mas isso não mudou muito no comportamento do menino. No meio de tudo isso, a música era o seu refúgio. Ainda muito jovem, ele começou a tocar violão e escreveu canções e executou covers com 8 anos de idade. O pai dele tinha um pequeno estúdio em casa e quando o Travis ficava meio alterado, ele ia para esse quarto e ficava trancado gravando músicas acústicas. Era como a sua terapia e forma de se comunicar. O Travis era muito introvertido e na idade adulta ele foi diagnosticado com síndrome de Asperger, no qual ele afirma ser a razão por trás da maioria de suas falhas e deficiências. Em meados dos anos 90, o Travis conheceu o baterista Matt Tau e o baisista Jesse Velt, que compartilhavam um amor mútuo por bandas como Metálica e Pantera. O trio montou uma banda que originalmente tocava rock experimental e groove metal e chamou a banda de Dead Reckoning. Em 1995, a banda se mudaria para Louisville, Kentucky e tocaria em clubes da cidade. Eles mudaram seu som para ser mais acústico, uma pegada pós-grunge e adicionaram o guitarrista Todd Whitener. O estilo vocal do Travis Mix seria comparado ao do frontman do Alice in Chains, o Lane Staley, e ao do The Doors, o Jim Morrison. Inclusive, o Travis se apresentou com The Doors no V21 Storytellers e fez um cover da música The End, isso no ano 2000. E deixa aí nos comentários o que tu acha dessa comparação do Travis Mix com o Lane Staley e Jim Morrison. Bom, a banda que se chamava Dead Reckoning passou também por uma mudança de nome e passou a chamar Days of the New. Sobre aquela época, o Travis afirmou O Travis escreveu o primeiro álbum do Days of the New praticamente sozinho e ele disse para a revista Billboard que foi muito difícil fazer aquele álbum, que ele quase teve que arrancar os cabelos para conseguir fazer os caras se concentrarem, que ele teve que fazer o violonista aprender a tocar violão, o baterista entender que o principal instrumento era o violão. O Days of the New ganhou uma batalha de bandas em Louisville, o que chamou a atenção do produtor Scott Leach, que era um produtor que já tinha trabalhado com a Rian e a Nirvana, então ele assinou com a banda. O Leach, ele produziu o primeiro álbum da banda lançado em 1997. Esse primeiro álbum do Days of the New é um álbum homônimo, frequentemente chamado de Orange ou Yellow, devido à cor do disco, link art, e vendeu 1,5 milhão de cópia em todo o mundo. O álbum incluía o single Toad, Peel & Stand e a música alcançou o primeiro lugar nas paradas e trilhas de Rockman String da Billboard e se tornou a mais conhecida do grupo. Eles também contribuíram com a música Running Knees para a trilha sonora do filme Godzilla de 98. Mas o sucesso da banda trouxe muitos problemas internos. Durante a turnê de divulgação do álbum de estreia, a MTV relatou que após um show cancelado na Flórida, os integrantes da banda apareceram com hematomas, olho roxo, feridas, que supostamente tinha sido de uma briga entre eles. A banda também recebeu críticas sobre o quão jovens eles eram e os descartando como uma versão hard rock de estrelas pop como Hanson, ou a resposta americana à banda australiana Silverchair. Foi também durante esse ciclo de promoção do álbum que a gravadora e os integrantes da banda perceberam o quão volátil o comportamento do Travis era. Eles fizeram uma turnê com Metallica e o Jerry Cantrell, começando em junho de 98. Pelo som da banda ser muito diferente do Metallica, o Travis criticaria o faturamento e diria que a banda deveria estar em turnê com o Dave Metals. Antes da turnê com Metallica, o Travis atacaria os integrantes da banda na imprensa, dizendo que ia despedir o grupo. A gravadora tentou contornar a situação, dizendo que o Travis só fala e que não é nada oficial. Mas meses depois, a banda faria uma nova turnê e o Travis cancelou sem falar o motivo. Várias explicações foram dadas pelos membros da banda e pela gravadora, mas naquela altura a coisa já tinha zedado e em fevereiro de 99 a banda anunciou a separação. O Travis Mix formou uma nova banda, ainda sob o nome de Days of the New, e os outros três caras, o Todd Whitener, o Matt Tau e o Jesse Vest, formariam o C-14, logo renomeado para Tantric. As explicações sobre a separação do Days of the New são um pouco contraditórias. De início, o Travis Mix disse que ele tinha demitido a banda, depois ele disse que os caras tinham ciúme dele por ele receber mais que eles, e depois ele ainda disse para o apresentador Howard Stern que os membros do Days of the New não tinham espiritualidade, que eles não tinham cérebro. Numa edição da revista Rolling Stone, de fevereiro de 99, o empresário da banda falou em diferenças artísticas para a separação. No final dos anos 90, o Travis passou um tempo no seu estúdio em Louisville, Kentucky, gravando o segundo álbum da banda, que saiu em 31 de agosto de 99. Esse segundo álbum, assim como todos da banda, é um álbum intitulado Days of the New e é conhecido pela cor da capa. Nesse caso, é o álbum Green, ou Days of the New 2. Esse segundo álbum apresentava um coral, arranjos orquestrais, vocais femininos e percussão eletrônica. E também uma jovem cantora chamada Nicole Scherzinger, que depois se tornaria uma estrela pop. O Travis afirmou que queria uma cantora na banda para entregar algumas texturas e sons operísticos. A Nicole cantou em seis músicas do álbum e também fez uma turnê com a banda. O Travis chegou a afirmar que os dois tiveram caso, apesar de ela ter namorado. Após a turnê da banda para divulgar o álbum Green, a parceria entre o Travis e a Nicole acabou, e ele alegou que ela parecia não entender muito bem de música. Sobre esse segundo álbum, o Travis disse à revista Billboard, Eu queria que fosse mais profundo, com uma textura mais rica. O álbum está mais próximo da minha visão criativa. Sons maiores e melhores em arranjos, onde todos os tipos de ideias podem convergir, sejam trechos orquestrais ou samples rítmicos. As músicas são intencionalmente mais diretas e mais conflituosas. Eu quero sacudir as pessoas. Eu quero que eles saiam deste álbum pensando muito, não tanto sobre música, mas sobre suas vidas. Durante a turnê da banda para esse segundo álbum, o Travis teve que lidar com pedras nos rins e acabou se tornando viciado em analgésicos. Apesar do álbum ter sido bem recebido pela crítica e pelos fãs, ele comercialmente não foi tão bem, ele vendeu bem menos que o álbum anterior. Já o Tantric, ele teve seu álbum de estreia recebendo disco de platina, mas nos álbuns seguintes as vendas caíram drasticamente. O Travis Mix começou a gravar o terceiro álbum na banda e nesse momento a Gaffin, que possuía a Outpost, que era a gravadora do Days of the New, ela foi comprada pela Interscope. Isso parece ter afetado bastante a banda. Segundo o Rick Smith, que era empresário do Travis, na Interscope ninguém tinha sentimentos por ele. O pessoal da Interscope queria apenas um single. O Days of the New lança então o Red, também conhecido como Days of the New 3, duas semanas após o 11 de setembro. Nessa época, o lendário produtor Rick Rubin, ele tomou conhecimento da banda e queria assinar com o grupo, com seu selo Death Jam Recording, mas a Interscope não quis rescindir o contrato. E quem ficou de olho no Travis também foram os ex-integrantes do Guns N' Roses, isso na época de formação do Velvet Revolver. De acordo com Wikipédia, o Travis recebeu uma oferta de audição para ser o frontman da banda, mas acabou não rolando por diferenças criativas e pelos problemas de dependência química do Travis. No fim, o nosso querido Scott Wyland, que também tinha esse probleminha, assumiu o posto. Depois do terceiro álbum, o Days of the New ficou um tempo em hiato, e nesse tempo o Travis deu algumas entrevistas falando sobre sua luta contra o vício, também sobre um possível novo álbum. Em março de 2008, a Gaffin lançou o Days of the New, The Definitive Collection, a primeira compilação da banda. Em 2010, o Mike Star, que era o baixista original do Alice in Chains, ele começou a tocar com o Travis, se preparando para uma turnê, o que acabou não rolando, o Mike Star morreu na casa do Travis. Sobre esse incidente, eu vou fazer um vídeo sobre o Mike Star, daí eu entro em detalhes sobre isso. Entre 2006 e 2020, vários materiais da banda vazaram na internet, incluindo a maior parte do álbum Days of the New, Presence Three Colors, além de material demo de sessões de estúdio de 2002 e 2003, formando o álbum Inédito Purple, todo o material da antiga banda de metal do mix, o Dead Reckoning, além de outras músicas e também de um EP de 2014, auto-intitulado Aquamarine Shooter. Eis que em 2014, a formação original do Days of the New anunciou que estava se reunindo para uma turnê de verão chamada Full Circle. Nesse mesmo ano, o Days of the New anunciou planos para gravar um EP com material novo. Foi motivo de comemoração para os fãs de longa data, mas essa turnê de reunião acabou terminando em frangalhos. Após uma data cancelada em Colômbia, Missouri, a banda encerrou abruptamente seu set em São Luís em 6 de setembro devido a Travis estar bêbado demais para se apresentar. O baixista Jesse Vest pegou o microfone para informar ao público que aquele era o último show da banda junta. Nos dias seguintes, a banda divulgou várias declarações no Facebook, entre elas uma que dizia, Queremos deixar claro que Travis não foi pressionado de forma alguma a esta reunião. Na verdade, era muito contrário. Travis literalmente nos implorou para fazer a turnê de reencontro por telefone, por mensagem e pessoalmente. E ele queimou tantas pontes em sua carreira que ninguém mais o contrataria para fazer um show, com medo de que ele não aparecesse. Ele sabia que a formação original daria credibilidade a este projeto e o ajudaria a reconstruir sua carreira. Desde então, o Travis foi preso algumas vezes, seja por não comparecer ao tribunal quando ele foi pego em posse de uma agulha hipodérmica, seja por acusação de roubo, por conduta desordeira, por usar a substância controlada em público, várias coisas. No site GoFoundMe tem um pedido de vaquinha para o Travis e para o Days of the New, dizendo que ele perdeu muitos de seus pertences pessoais e que ele estava tentando recuperar esses pertences para poder retornar às suas raízes artísticas. E que também ele estava trabalhando para se manter saudável. Já o Tantric, que é a banda dos três membros originais do Days of the New, ela continua até hoje, só que sem os três membros. Os três, eles montaram uma banda chamada Bliss Krieg, com o vocalista Donald Carpenter, que era de uma banda chamada Submerced. O interessante é que esses três membros originais do Days of the New, eles ouviram uma música do Submerced no Spotify e foram pesquisar sobre a vida do cara, até mandar uma mensagem para ele perguntando se ele queria entrar numa nova banda. E no fim rolou. E por hoje é isso, se tu curte um som dos anos 90, aproveita que aqui no canal tem vários vídeos dessa época. Valeu! E aí E aí E aí